E aí pessoal beleza mais um vídeo no canal para vocês aí né primeiramente eu peço para quem não é inscrito no canal inscreva no canal né deixa o like para ajudar pessoal esse é um vídeo que eu tô fazendo né muito pedido nos comentários aí do outro vídeo que eu coloquei os códigos de do controle universal do ar-condicionado beleza vou tá passando para vocês os códigos de todos os códigos aí de todas as marcas beleza quem quiser deixar um comentário qualquer dúvida aí pode deixar beleza vamos por vídeo pessoal E aí 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 Se quiser ajudar o canal por favor Se quiser ajudar o canal Beleza Todos os códigos mesmo Todos os marca de abençoamento Se quiser ajudar o canal Espero que eu tenha te ajudado pessoal Valeu, obrigado Tchau